O velório de Domingos Aires foi marcado pela comoção dos familiares. Eu andava com ele direto, de moto, tomava cuidado, estava indo trabalhar, a gente despediu da gente antes de trabalhar e foi, aí a gente recebeu a notícia dessa. Lilian, vizinha da família há 27 anos, não se conforma. Até agora, tipo, cada hora é uma história, então a gente precisa saber a verdade. E se teve algum culpado, tem que ser punido. O frentista de 51 anos morreu em um acidente de moto quando estava indo trabalhar. Ele perdeu o controle do veículo depois de bater em uma placa de sinalização da Saneago, que indicava obras em um trecho da avenida. O corpo de bombeiros foi acionado, mas a vítima não resistiu ao impacto e morreu no local. Domingos era muito querido por todos. Familiares e amigos vieram prestar a última homenagem ao frentista que deixou esposa e dois filhos. Agora, eles cobram uma resposta para o que aconteceu. A Polícia Civil está investigando o caso. A equipe policial já realizou os primeiros levantamentos. Agora nós vamos ouvir as testemunhas do fato, tentar ver se houve envolvimento de outro veículo ou se a vítima perdeu o controle da direção devido à placa da Saneago ou pedra na pista e que causou-lhe o óbito.